A dica hoje é sobre golfinhada de costas. Não é muito a minha especialidade, mas eu vou tentar aqui. O que é importante? Você está na posição dorsal, boa impulsão, 6 golfinhadas, 4 golfinhadas, o que for mais confortável para você, mão de flecha na posição dorsal, entra com a perna de crawl, faz a transição e sai nadando costas. Tchau, tchau. É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se tiver algum comentário, deixe aqui no nosso canal. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.